E aí, pessoal, tudo bem? André Bono, Blog Valor, mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, tem muita gente que tem me perguntado sobre investimento em Bolsa, sobre o que eu acho dos simuladores de Bolsa. Ah, André, o que você acha de um simulador de Bolsa que eu tenho na internet pra eu poder ter um primeiro contato, colocar lá minhas compras de ações fictices, ver como é que eu me saio e tudo mais? Eu mesmo já passei por isso aí. Tinha um simulador antigamente, eu posso estar enganado, tá, o nome, mas eu acho que era do Invest Shop, né, que foi a primeira corretora online, assim, que fez, que, aliás, foi um projeto muito bacana, uma pena que o timing, me parece, estava errado. Isso foi o começo de dois mil e pouco, no comecinho da década de dois mil, da virada do século, né? E ele tinha um chamado desafio Invest Shop, e aí você fazia lá as posições, e se não me engano, era isso. E aí, o que que acontece, né? A primeira coisa é que quando um investidor pensa em fazer isso, ele tá pensando que, ao fazer isso, ele vai ver se ele se sai bem. Você pode fazer isso durante 200 ou 300 anos, mas nada garante que na hora de tomar a decisão, isso vai acontecer. Por quê? Porque existe uma aleatoriedade de resultados, e essa aleatoriedade se dá tanto pelas próprias oscilações do mercado, quanto pelas mudanças da economia. Então não tem como você chegar e dizer assim, a economia hoje, no dia 15 de maio, ela vai ser exatamente igual àquele 13 de setembro de 18 anos atrás. Então os fatores nunca serão iguais. Então você não vai ter as mesmas reações no mercado, nem as mesmas expectativas. Então por isso que não adianta você achar que você ter tido um determinado desempenho agora vai fazer com que você repita esse desempenho, porque não é você que vai fazer o desempenho, é o mercado, é o mundo. É o mundo e a economia girando, e você não tem domínio sobre isso. Ninguém tem domínio sobre isso de uma maneira completa. Então, quando você pensa isso, você já se livra da primeira armadilha, que é achar que aquilo ali vai te dar algum tipo de preparação. Eu não acho que vai dar, sinceramente. Eu acho que é legal assim, pra você ver os códigos, pra você ver as cotações, como é que funciona. Mas na verdade, o que faz o cara ficar mais experto em investimento em Bolsa é estudar o balanço das empresas, se interessar por esse tipo de informação. É saber que a empresa tal reportou um bom lucro, e isso já vem acontecendo trimestre a trimestre. Você pega uma empresa, duas, cinco, começa a acompanhar, começa a ler, ver resultado, ver o que ela faz, ver os planos dela. Começa a acompanhar. Você entra no site das empresas listadas em Bolsa, tem lá a relação com o investidor. Você entra lá, vê os relatórios. Aquilo ali que faz um bom investidor em Bolsa é a informação consistente da companhia onde você vai investir, e não a cotação de mercado que ela tem. Tanto é que hoje eu sou capaz de fazer um investimento numa ação, numa empresa, sem nem saber qual é a cotação que ela tá. Por isso pode nem me interessar. O que pode me interessar, simplesmente, são as informações fundamentalistas daquela empresa ali. Então, isso é mais produtivo pra longo prazo no seu aprendizado a investir em Bolsa, tá? Então, quando você pensa nesse tipo de situação, é importante você ter ideia que o simulador não vai te ajudar, tá? Não vai. Os estudos podem ser que te ajudem, mas o simulador não vai. Vai te dar uma familiaridade com os tickets, ver que o mercado se movimenta, como é que é a situação e tal. Mas aí, eu acho que a contribuição de um simulador pode ser muito mais no sentido de você ir lá, montar uma carteirinha lá, 100 mil. Aí você monta a sua carteira de ações, deixa pra você ver dia a dia como aquilo acontece. Pode até ser. Só que como o negócio não vale, a minha experiência pessoal com o simulador é que eu não tenho paciência pra ficar lá, esqueço aquela coisa lá e tal, aí esqueço a senha, vou lembrar depois de dois anos. Então, acaba não tendo uma efetividade. Agora, tem uma galera que adora ficar lá fazendo, participa dos desafios, das competições, dos simuladores. Isso tem. E aí pode ser que você poste como lazer pra fazer isso aí. Então, o que que acontece? Nos simuladores, eles vão te tirar a possibilidade de um grande ponto importante. Um grande ponto importante, que é a identificação do seu perfil. Por que o perfil pra investimento em bolsa é importante? Primeiro porque, se você vai dar o primeiro passo em bolsa, você não sabe o que aquilo é ainda. Ou então, é diferente você olhar uma tela com variações, você sabe que varia. Você já sabe que varia. Mas aí, você vai lá e coloca o dedinho lá na água, naquele negócio. Então, você vai lá e coloca lá. Se você tá no simulador, qual o impacto que aquilo vai ter no seu perfil? Talvez não tenha nenhum. Talvez, esse impacto seja irrelevante. Porque você sabe que é só você desligar da tomada. Ou você nunca mais acessar a conta e acabou. Agora, é diferente quando você vai lá e faz, na realidade, uma aplicação em renda variável. Porque aquilo vai afetar diretamente a sua rentabilidade. E aí, você vai começar a entender o seu perfil. Com o tempo, dependendo da sua evolução como investidor, você vai entender que nem isso pode fazer efeito. Uma oscilação de ações, de preços, pode não fazer efeito nenhum em você. Se você for se desenvolvendo e se concentrar nos aspectos mais fundamentalistas das empresas, saber que elas dão duplo. E ter em mente que a oscilação é assim mesmo. Elas vão oscilar. Não tem como você fugir disso aí. Então, particularmente, eu acho que os simuladores não ajudam muito o investidor. Tanto a não conhecer... Não ajudam a conhecer o perfil dele, que é importante. E aí, a minha sugestão seria, se você quer conhecer o seu perfil, pega lá 5% do seu patrimônio e coloca num fundo de ações. Ou num ETF. Porque aí você não precisa também perder tempo escolhendo nada. Você coloca lá e vê o que acontece. E você vai ver como é que você vai se sentir. E você vai ter que aprender o código, ir lá e comprar, né? Se não for um fundo, se for ações mesmo, vai ter que ir lá no broker e comprar. E aquilo já vai te dar a emoção que você quer, pensando que ela vai ser reproduzida no simulador e não vai. Porque ali é totalmente... É como jogar bingo com feijão ou com dinheiro, né? Então, eu acho que a diferença é por aí. Mas existem os simuladores aí. Acho que é legal você aprender os tickers, né? Que são os códigos das empresas, você dá uma olhada. Meio que uma cara de home broker, uma familiaridade com isso, né? Mas tenha em mente que ele não vai te ajudar a testar o seu perfil, certo? E não é pra você ficar viciado nas cotações. Porque quando você vicia nas cotações, você fica cego e não compreende que aquilo ali é simplesmente um mercado que está negociando pedaços, frações de uma empresa que está produzindo na vida real algum produto útil para as pessoas, vendendo, gerando lucro, gerando valor para a sociedade, então, gerando emprego e tudo mais. Então, cuidado para não ficar só aqui e esquecer que ali por trás, o que você está comprando é um negócio. porque é isso que você tem que focar na sua atenção no investimento. Particularmente, eu acho muito sem graça o simulador de bolsa. Mas tem vários na internet e talvez você goste. Aí vai da sua experiência e para ver o que te atende melhor. Beleza? Então, está dado o recado com o simulador de bolsa aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.